Balança, bebê! Balança e canta! Cadê? Parou? Balança! Garoto esperto! Se segurando, como é de cair? De novo, vai! 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 Iupi! Vai pra cá! Manda um beijinho! Agora balança! Pra frente e pra trás, vai! Balança! Balança! Vai sair? Tu sabe sair? Então sai! Agora manda um tchauzinho! Manda um beijinho! Fala tchau! 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 E aí E aí E aí E aí Obrigado.